O Lions Clube Aracaju vai realizar uma série de homenagens esta noite. O evento celebra a mulher e a família. E quem está lá neste momento agora e vai trazer todos os detalhes para você ao vivo é o repórter Cláudio Rocha. Olá Cláudio, boa noite para você. Olá Gilvan, boa noite para você, boa noite a todos. Ao todo são 11 homenageados, pessoas que colaboram com o clube de serviço do Lions. Aqui comigo a senhora Nildete Melo, presidente do Lions Clube Aracaju Serigi. Boa noite para a senhora. Qual a importância de reconhecer o trabalho dessas pessoas? Olha, essas pessoas fazem esse serviço, inclusive de colaboração, no anonimato. Mas é de grande valia para a comunidade a qual nós assistimos. No nosso caso, que fica lá no Rosa Eus e Rosa Maria em São Cristóvão. É uma colaboração muito importante. Colaboração importantíssima, de vital importância para a comunidade. E o Lions Internacional comemora 100 anos de existência. Qual a importância dessa instituição? É porque essa é uma das instituições maiores do mundo. O nosso clube de Lions, ele tem assento na ONU e ele já foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz. Muito obrigado pelas informações. Parabéns, uma boa noite. Um dos homenageados é o médico Raimundo Sotero, doutor Sotero, que faz parte do Lions Clube Jardins. Uma boa noite. Como o senhor recebe essa homenagem? Na realidade, eu me sinto muito lisonjeado, porque ser homenageado por uma entidade centenária de assistência filantrópica mundial é uma grande honra para mim. O nosso trabalho, que a gente desenvolve através dos mutirões, tem sempre o apoio do Lions. E o Lions sempre chega junto em todos os eventos que realizamos. No ano passado, na nossa caminhada, que contou com 10 mil pessoas, nós tivemos o apoio importantíssimo da equipe do Lions. Esse ano já está combinado. 25 de novembro, nós teremos uma nova caminhada e também já temos a colaboração do Lions. Ser homenageado pelo Lions significa muita coisa para muita gente. E realmente vai ficar no meu lado esquerdo, no meu coração, essa homenagem que o Lions Jardins, através da sua presidência, me fez ao me conceder essa homenagem, que a gente se sente extremamente dignificado por receber um reconhecimento do trabalho que a gente desenvolve já há 40 anos. Aumenta a responsabilidade? Com certeza, porque a gente já faz, já tenta fazer e aí vai ter que fazer muito mais. Porque quanto mais a gente recebe elogios, maior a responsabilidade de continuar fazendo o que a gente já faz. São 10 a 12 mutirões por ano e que a gente sempre conta como uma amiga do Lions e de sua equipe. Doutor Saltário, muito obrigado. Parabéns pela homenagem. Gilvan. Obrigado, Claudio. Boa noite para você.